E aí pessoal, de boa, Radesch aqui, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós estamos aqui só para avisar que o sorteio, cara, vai ocorrer dia 10 de 11 de 2018, ou seja, nessa semana aí, beleza? E também, para se tu não está participando do sorteio, né, cara, é só clicar aí na descrição do vídeo, tá ligado? Que vai ter o link que vai te mandar para um formulário, é um formuláriozinho básico, tá ligado? Você vai se inscrever ali, tá ligado? Até dia dos jogos que vai ser sorteado, né? Então se tu não está participando, participa, véi, tá ligado? É de graça, não vai perder muito. A única coisa que a gente está pedindo aqui no momento, né, cara, é tipo, se inscrever, curtir, clicar no sininho para receber notificação, né, cara? Compartilhar nas tuas redes sociais e comentar os vídeos, tá ligado? Nós estamos fazendo um vídeo direto aí, tá ligado? Claro que nós somos os melhores vídeos do mundo, né, cara, mas nós estamos tentando. Então era isso, obrigadão para todo mundo que está assistindo isso aí, e a gente se vê na próxima. Falou, abraço, tchau!